Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Jornada Acadêmica, momento 2, momento da matemática, estamos aqui para ter um contato com vocês, um contato especial que todos os semestres nós temos, nesse momento de pandemia, esse contato já não é mais presencialmente nos polos, mas esperamos que um dia isso acabe, para que nós possamos voltar aos polos e finalmente poder reencontrá-los, mas enquanto isso, estamos por aqui, e vamos tentar fazer o possível, né, com que a tecnologia que nós temos disponíveis possa ajudar. Então, teremos uma palestra hoje, agora há pouco, já já, e depois dessa palestra estaremos aí com uma conversa, um bate-papo com vocês, alunos, para que possamos tirar algumas dúvidas que possam ter com relação a tudo o que está acontecendo no curso de matemática e no consórcio como um todo. Então, para a gente começar, né, já aí com uns 10 minutos que deveríamos ter iniciado, vou chamar o professor Marcelo Rainha para apresentar a palestra sobre quem inventou o cálculo. Fala aí, Marcelo. Fala, gente, bom dia, né, são 10h40 da madrugada aí, que eu estou vendo agora, né, para aqueles que, né, passaram essa sexta-feira aí, de repente, estudando para as ATs, né, que já estão, e as ATs que estão na plataforma aí, todo mundo trabalhando. Bom dia a todos, né, Moisés, obrigado aí pelo convite, né, a gente está sempre junto, né, discutindo as coisas, trabalhando na coordenação, super importante. A Nancy e a Cris aqui que estão por trás, depois vão falar com a gente também, né, conversa com todo mundo. Bom, Cris, você pode botar a palestra aqui do lado. Bom, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, né, sobre um pouco dessa ideia de quem inventou o cálculo. No final, eu divulgo para vocês que o projeto Jogos e Matemática, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, projeto Jogos e Matemática, está lançando um novo, digamos assim, um novo projeto, que é o podcast, o nosso primeiro podcast está no Anchor, tá, a gente está tentando entrar no Spotify aí, mas existe um problema técnico entre a máquina e quem está coordenando isso, no caso, que sou eu, que estou tendo que aprender algumas coisas aí, e ainda não consegui colocar o podcast no Spotify, mas, assim, em pouco tempo ele vai estar lá. E o nosso primeiro episódio trata exatamente sobre essa ideia do Newton versus Leibniz, quem inventou o cálculo. Bom, eu acho que esse primeiro slide aqui, até para a gente conversar um pouco, para quem está assistindo, eu coloquei inventou, mas logo no meu segundo slide aqui, você vai perceber que eu coloquei... o cálculo foi descoberto, né, ou seja, essa ideia de descobrir e inventar é algo que permeia um pouco as coisas da matemática e tem a ver um pouco com as suas crenças, tá, então, assim, a minha religião, vou botar assim, entre aspas, matematicamente falando, eu acredito que o cálculo, ele, assim como a maioria das coisas na matemática, foi descoberta, tá, então essa pergunta aí já foi sanada, mas isso é a minha concepção de ideia matemática, né. E, bom, esse, o cálculo, né, assim, as lendas dizem, vou botar assim, a história conta que o cálculo, em essência, ele foi descoberto entre 1600 e 1680. É claro que a gente tinha uma série de outros matemáticos utilizando essas ideias que a gente vai conversar um pouquinho aqui, só que elas foram sistematizadas, principalmente, por esses dois matemáticos e seus descendentes, assim, digamos, de maneira geral, né, e aí a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia do que existe por trás e por que esses caras devem receber a alcunha de paz do cálculo, e se alguém tem um peso a mais ou um peso a menos, isso depende muito da escola filosófica que a pessoa está envolvida, né, então, assim, ambos apresentaram técnicas matemáticas sobre um olhar que, assim, eles apresentaram técnicas bem semelhantes, mas com nomenclaturas e características diversas. Mas acho que a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder nessa conversa aqui é o que é o cálculo, né, na verdade. A primeira pergunta que a gente tem que tentar mensurar é o que é caracterizado como cálculo, e se a gente pensar de maneira um pouco simples, se você olhar o seu curso de cálculo inteiro, né, você que fez o curso de cálculo 1 aí, ou outros posteriores, ou você que está almejando fazer esse curso enlouquecidamente com a nossa professora Cristiane, né, Cristiane é a rainha do cálculo, está aqui por trás, daqui a pouco fala com vocês, pelo menos para a gente aqui da EAD, né, o cálculo, ele consiste simplesmente na resolução de problemas, na criação de processos algorítmicos, né, você cria um processo, pô, construir gráfico, gente, o que é construir gráfico? Passo 1, passo 2, passo 3, isso é um processo algorítmico. O que é resolver uma integral? Ah, primeiro faz assim, depois faz assado, depois faz assado. Então, você entra, de maneira geral, dentro desse escopo, tá bom, de criar processos para resolver problemas, né, e é claro que dentro desse universo, eu acho que as duas características mais interessantes é o cálculo de áreas, de maneira geral, e o cálculo de tangentes. Então, assim, quando você tem um determinado processo, se você conseguir calcular tanto as áreas de um objeto, mais uma vez, a gente está pensando no sentido físico, né, o que é a área embaixo de um gráfico, geralmente, quando o Newton estava pensando, é trabalho, então, o que é uma tangente ao longo de uma curva, vai ser velocidade, então, é esse tipo de pensamento que eu estou levando em consideração, que, assim, apesar de ter abordagens diferentes, o Newton olhar para dentro do, de objetos físicos e qual o seu comportamento, o Leibniz, ele, ele, ele focava um pouco na matemática, pela matemática, né, assim, se eu fosse caracterizar, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas, se eu fosse caracterizar, o Newton era um cara muito preocupado com, com, com os cálculos e com, com os cálculos e com o resultado em si, né, com a aplicabilidade do resultado, o Leibniz, ele tinha uma questão mais filosófica e lógica, um pouco mais delicada, eu diria, mas, uma vez, eu não estou tirando essas informações da minha cabeça, né, a maioria dessas informações que eu estou trazendo para vocês, elas são referentes a um artigo escrito no livro The History of Analysis, agora, bom, enfim, eu estou de mudança em casa, agora eu já guardei o livro, mas, depois eu posso colocar ele aqui na descrição para vocês, que conta um pouco dessa história, né, um dos capítulos é dedicado, literalmente, ao Newton e ao Leibniz. Bom, mas eu vou conhecer um pouquinho, né, às vezes vocês não conhecem, um pouco da história e, e dos trabalhos dessas duas pessoas, né, principalmente do Newton e do Leibniz, com relação a isso. O Newton, né, o Newton, ele nasce no dia 4 de janeiro de 1643, mas eu acho que, é claro que, assim, ele é uma pessoa notável, e ele descreve a física naquele princípio, é, acho que é princípio à matemática, exatamente, no princípio à matemática, rapaz, se você tiver a oportunidade, eu acho que a Unicamp, ou a USP, reeditou esse livro, o princípio, é com as ideias, mais ou menos, exatamente como o Newton escreveu. E quando você dá uma olhadinha, né, mais uma vez, no sentido histórico, assim, para você entender qual o pensamento dele sobre determinadas coisas. assim, não existia essa coisa de derivada, dx, dy, não existia o entendimento, existia uma, do cálculo como a gente conhece hoje, não se sabia o que era limite antes de Newton e Leibniz. Eles usavam uma ideia chamada infinitesimais. A gente vai conversar um pouco sobre essa ideia de infinitesimais um pouco mais para frente, que era uma coisa que gerava muitas contradições lógicas quando a gente estava trabalhando de maneira geral. Então, acabava sendo meio problemático assumir o conceito de infinitesimais. Mas, assim, uma coisa interessante, né, até faz a gente pensar, quem nunca viu o meme, né, assim, olha, Newton, durante a pandemia da peste negra, criou o cálculo, inventou, descobriu a infração de luz, os raios ultravioleta, descobriu várias coisas com relação à óptica e tudo mais, né, que foi nos anos 1665 e 1667. Ele começa a descrever essa coisa. Além da gravitação universal, ele faz diversos fenômenos, ele é muito produtivo nos primeiros anos da sua vida acadêmica. Infelizmente, posteriormente, ele acaba se enveredando aí para o lado da alquimia e um lado meio esquisito da religião de maneira geral, né, ele era muito católico e tudo mais. Mas foi uma pessoa, assim, extremamente produtiva nos primeiros anos de pesquisa, né. Por outro lado, o Leibniz, cara, o Leibniz, ele foi um diplomata, né, assim, o Leibniz, ele não era matemático de carreira, assim, ele acaba estudando matemática, mas ele era família abastada, família rica, pai sempre envolvido com política, e aí ele se envolve num processo, né, ele se torna um diplomata. E, por volta dos anos 1670, ele faz uma viagem à França, ele sempre foi um entusiasta de estudos, digamos assim, né, era uma coisa meio comum na época, a gente viu Fermat também, por exemplo, Fermat era advogado, perdão, juiz, né, e teve diversas contribuições na matemática, era aquele, digamos, matemático por hobby, né. Só que ele acaba, assim, encantando com a matemática nessa visita à França, e passa a levar um pouco mais a sério os seus estudos, ele entra para a Academia Real de Londres, né, posteriormente, em 1684, então, assim, ele vai, de fato, se tornando um matemático, e se tornando um matemático, um pouco na linha, talvez o Leibniz, em algum sentido, ele tenha, por exemplo, mais uma vez, ele é alemão, né, então, assim, ele vai na linha do próprio Vastras, né, assim, eu acho que talvez o Leibniz tenha começado uma coisa que o Vastras vai terminar, né, assim, a noção de limite, o Leibniz era mais puro nas suas ideias, no sentido de, ele era uma pessoa que, a escrita dele, lógico, era mais refinada do que a do Newton, mais uma vez, um estava se preocupando muito com os resultados, e o Leibniz, ele tinha a ideia da forma, até talvez por conta da sua educação, da forma e da filosofia, da matemática, muito mais apurada do que o Newton, em determinado sentido, tá, mais uma vez, as informações não são, não é Marcelo que está dando, tá, eu estou só passando para vocês experiências e textos que eu li para construir a palestra para vocês, isso é bacana, uma coisa também triste, de certa forma, é que o Leibniz morre meio que pobre, solitário e tudo mais, o Newton, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, a história conta que o Newton meio que sabotou o Leibniz durante muitos anos, por conta das suas ideias, e tem uma passagem, tem uma coisa muito interessante, que conta assim, o primeiro a publicar, é o primeiro a ganhar a ideia, né, assim, o primeiro a publicar é o que conta, mas apesar disso, o Leibniz, ele publica o artigo, onde ele coloca, ele nunca fez um livro, né, digamos assim, uma coisa sistemática, onde ele apresentasse as ideias do cálculo realmente, que ele, que ele tinha, mas ele foi a primeira pessoa a, a meio que, começar a abandonar essas ideias dos infinitesimais, é claro que tinha um pouco disso ainda no seu trabalho, mas a gente já vai falar o que são infinitesimais, um pouco do seu trabalho, mas ele foi a primeira pessoa a publicar, de fato, essa ideia de derivada, diferencial, e num trabalho anterior ao Newton, o Newton só publica em, dois anos depois do Leibniz, do seu trabalho, né, gente, depois, eu até abro para perguntas, mas assim, a gente tem um tempo limitado, então assim, é só para a gente ter uma ideia, quem quiser saber um pouco mais, pode mandar um e-mail para a gente, é, o nosso e-mail é jogosemmatematica, arroba gmail.com, e, e, ouvi um pouco mais do podcast, que aí a gente conversa, estende essa conversa aqui, para um, para outros momentos, tá bom? Tá? depois a Cris passa o e-mail dos jogos aqui embaixo, Cris, que se alguém quiser entrar em contato, estamos aí, tá? Beleza. Vamos conversar um pouco das diferenças, né, com relação às ideias desses caras, né, que assim, eles tinham ideias diferentes, mas as ideias, de certa forma, elas convergiam em um determinado momento, né? O Leibniz, ele tratava quantidades variáveis, sobre um aspecto de sequências, né, quando você lê as ideias do Leibniz, pelo menos o livro deixava isso bem, bem característico, o Leibniz enxergava a ideia de limite, como sendo uma sequência de pontos, convergindo para um determinado lugar, sei lá, por exemplo, 1 sobre n, se você pegar 1 sobre n, você vê que 1 sobre n, quando o n vai para infinito, você vê que essa sequência de pontos vai indo para zero, e ele geralmente, ele tinha essa característica sequencial dentro do seu DNA, que é uma característica que futuramente vai gerar para o Vastras, por exemplo, a construção dos números reais que a gente conhece hoje, que vai gerar, por exemplo, para o Cauchy, como as sequências dele se comportavam, entendeu? Então, assim, de fato, a matemática, ela abraça as ideias do Leibniz de forma bem interessante, só que uma coisa que a gente consegue estabelecer assim fácil, perdão, que não é tão fácil de estabelecer, é que, exatamente o que eu comentei, o Leibniz nunca publicou um tratado sistemático com as suas ideias, e o cálculo diferencial integral estava escrito apenas em artigos e cartas, então é meio complicado você atribuir as ideias a ele de maneira geral, mas ele não escreveu um tratado sobre isso, em compensação, o Newton, ele estabelece o princípio, e esse princípio, ele coloca muitas ideias dele ali, digamos assim, o princípio, a gente pode comparar ele ao elemento de Euclides, de certa forma, mais uma vez, o elemento de Euclides são 13 volumes, e o princípio, se eu não me engano, são 3 volumes, mas assim, as ideias estavam todas lá, por exemplo, aqui a gente vê que para o Newton, as quantidades variáveis, quando você pensa em quantidade variável, você pensa no X, beleza? Você tem F de X, e quantidade variável é o X, é a quantidade que está variando, é o X de maneira geral, só que naquela época, as pessoas não tratavam as coisas como a gente conhece hoje, então assim, ele olhava como a ideia da função contínua mesmo, que a gente tinha, isso aí era uma coisa interessante, até para outra diferença importante, é que para o Newton, curvas eram suaves, o que é uma curva suave? É uma curva que não tem bicos, não tem quinas, beleza? Então, para o Newton, toda a curva era suave, toda a curva não tinha bico, para ele fazer qualquer coisa que ele fazia, era linha no papel ali, fazer o desenho, e simplesmente não tinha bicos, não tinham quinas, já para o Leibniz, ele entendia, e aí você vê como é que, mais uma vez, eu puxando o saco do Leibniz, você tem uma ideia refinada, que ele entendia as curvas como sendo segmentos de reta, colados de tamanho tão pequeno, que a visão se tornasse imperceptível, ou seja, mas de fato eram segmentos de reta que eram colados sobre as curvas, é claro que isso poderia gerar algum problema, de maneira geral, mas que facilitava outros, por exemplo, a ideia das integrais de linha, e tudo mais, já estava aí no querendo das ideias do Leibniz, apesar de quando a gente está falando de cálculo aqui, a gente está falando de cálculo de uma variável, é o cálculo diferencial integral de uma variável, então assim, a integral de linha aí, às vezes pode parecer uma coisa meio esquisita, mas estava dentro, só que a gente tem também uma série de semelhanças, que a gente viu as diferenças, só que a gente tem uma série de semelhanças interessantes, eu acho que uma comparação, eu comento aí, uma comparação interessante que a gente pode ter com relação às ideias do Newton, e do Leibniz, de maneira geral, é que eu poderia comparar, eu vou mudar a cor aqui, porque eu acho que vocês não estão enxergando direito, vou botar um azul mais escuro, opa, o que eu acho interessante aqui, é que, eu posso comparar isso, como se fossem dois programadores, imaginam duas pessoas que vão programar um determinado programa, que vão fazer uma determinada programação, só que um usa, simples, um usa a linguagem de Android, e o outro usa a linguagem de iOS, do iPhone, então assim, os dois vão programar os mesmos programas, vai ser igualzinho, mas um é especializado em Android, e o outro é especializado em iPhone, tirem suas conclusões, quem é iPhone e quem é Android, eu acho que a gente já tem um time aí para torcer, dependendo do seu celular, brincadeiras à parte, isso era uma coisa muito interessante, que não existiu nenhum resultado, que as ideias newtonianas tenham feito, tenham demonstrado, que apesar que elas não poderiam ser transpostas, para as ideias que o Leibniz fez, e o contrário valia também, não existiu nenhuma ideia newtoniana, de maneira geral, que a gente não conseguisse colocar, mais uma vez, fazer demonstrações dessas ideias, via as ideias do Leibniz, e assim, quando eu coloco essa coisa de resolução de problemas, cálculo de tangentes e tudo mais, eles, a gente vê muito no cálculo, o teorema fundamental do cálculo, esses caras foram os primeiros caras, de fato, demonstrarem o teorema fundamental do cálculo, eles utilizaram as ideias de primitiva, de função, então, assim, isso é uma coisa que você tem que entender, assim, por isso que é tão difícil, você falar quem, de fato, quem dos dois inventou o negócio, eles eram contemporâneos, mas em cidades, digamos assim, lugares diferentes, numa época que não tinha internet, então, se você pensar sobre esse aspecto, é bem razoável que ambos não conhecessem as ideias de um do outro, e de repente, eles se esbarram, e aí falam assim, pô, foi eu que fiz, foi eu que fiz, ah, não, pô, que isso? Então, ideias semelhantes foram criadas em momentos semelhantes, em lugares diferentes, isso é muito interessante, isso vem dentro aí de um escopo bacana, na matemática. Bom, mas vamos entender um pouco dos principais, eu acho que esse talvez tenha sido o princípio da minha graduação na UF, então, então, eu falo com propriedade, rapaz, eles utilizavam umas coisas para fazer contas, que eu nunca tinha entendido naquela época, eu ficava olhando para o quadro assim, rapaz, por que que ele colocou, dx, dt, dt, por que que ele cortou dt, dt, não estou entendendo, isso não é fração, eu não entendia por que que ele fazia essas coisas, sei lá, dentre outras coisas, dentre outras maluquices, que na minha concepção, eu achava muito esquisitas, só que, ele tratava, e aí foi que eu fui entender, quando fui estudar um pouquinho de história da matemática, ele tratava as coisas como sendo quantidades infinitesimais, assim, e aí podia somar, dividir, multiplicar, eu falo, pô, mas como é que ele está somando e dividindo dt, isso não faz sentido, e aí, quando você, quando eu fui estudar um pouquinho de história da matemática, eu fui entender que ele praticamente, de forma intuitiva, na sua noção física do processo, ele tratava aquilo como infinitesimal, e assim, mais uma vez, e olha que a professora de física, e assim, as coisas davam certo, só que esses processos acabam podendo gerar uma série de inconsistências matemáticas, que a gente só vai entender depois, entendeu? Mais uma vez, o Newton, apesar de tudo, e nem o Leibniz, eles eliminam completamente os infinitesimais das suas contas, o que acontece? Você está fazendo um processo de limite, aí você tem um resto, tá? Beleza? Eu digo assim, você está fazendo um processo de limite, você tem um resto, só que é um resto pequeno, e aí esse resto pequeno, em algum momento, eles ignoravam, mas durante a conta, eles dividiam, multiplicavam, então, de repente, no meio da conta, ele está dividindo por zero, tá entendendo? Por exemplo, aí o dt, o dt é tão pequeno quanto se queira, e aí ele corta dt com dt, ele parece que está dividindo por zero, então, assim, ele fez uma coisa que matematicamente seria esquisito fazer isso, então, e mais uma vez, a matemática não tinha evoluído o suficiente para que essas ideias fossem completamente retiradas do escopo, do entendimento do matemático, né? Então, assim, só para entender, né, assim, eram quantidades finitas e não nulas, mas elas eram muito pequenas, muito pequenas que muitas vezes você ignorava elas, e não dá para dizer, assim, como a gente vê aqui, né, não dá para dizer que, ah, não vai usar isso, gente, quem estava usando isso era o Kepler, o Galileu, dentre outros matemáticos da época, que acreditavam que isso, de fato, mais uma vez, era uma coisa, isso é uma tradição que remonta à Grécia Antiga, entendeu? Que remonta assim, poxa, fazem isso desde sempre, por que eu vou ter que parar de fazer agora? porque a lógica matemática tinha evoluído o suficiente para entender que aquilo dali gerava inconsistências, por exemplo, a gente estava dividindo por zero e não sabia. Então, assim, e aí, ambos afirmaram algumas coisas, né, os infinitesimais reais não existem, são ficções úteis, quem falou isso foi o Leibniz, são ficções úteis, entregadas para abreviar as provas. Então, assim, muitas vezes você colocava aquele infinitesimal, essa ideia de infinitesimal, e você ganhava algumas coisas durante a prova, mas é meio complicado, né, assim, os infinitesimais devem ser definidos, em vez de quantidades variáveis, como um estado próximo a zero, isso quem falou foi o Newton, né, de estado, entendem que a noção física do processo, né, ele fala de estado próximo a zero, então, isso precisa se tomar muito cuidado, porque aí você vai dividir por zero, como é que fica e tudo mais, então, assim, mais uma vez, eles não abandonaram completamente os infinitesimais, porque eles não tinham matemática, digamos assim, suficiente para fazer isso, eles estavam construindo essa matemática, que ia se tornar essa matemática suficiente, né, então, isso a gente tem uma coisa interessante, e ambos estavam tentando colocar um rigor dentro dessa matemática, aonde eles tentassem eliminar essa ideia de infinitesimais, depois, no final, eu comento que esses infinitesimais aí voltaram na década de 60, que é uma galera que adota eles aí até hoje, mas, enfim, é uma coisa bem maluca, na minha humilde opinião, claro, né, os infinitesimais podem ser completamente evitados por provas baseadas, na hoje em dia, teoria do limite, então, assim, essa teoria do limite, ela só foi completamente construída e consolidada com vastras e cantor, dentre outros matemáticos, mas eu vou botar para encabeçar aí com vastras e cantor, então, principalmente o vastras, então, assim, para a gente ter uma ideia de que essa coisa demorou, né, uma vez que o cálculo foi reduzido às provas baseadas em limite, questão da lógica constitui a formação rigorosa, então, beleza, vamos para o próximo, que é um pouco do legado, né, então, assim, o objetivo das discussões foi diminuir essa dependência que a matemática tinha, não é o objetivo, claro, mais uma vez, mas, assim, eles desejavam que a matemática se tornasse mais rigorosa, então, assim, nesse desejo, Newton acaba criando uma noção de fluxo e fluente, é momento um fluxo e fluente, momento é como se fosse, o diferencial, né, aqui nessa linha, momento é como se fosse o diferencial, e, não, quociente diferencial era o momento, né, que é o nosso dx dt, né, o dx dt, quando você está fazendo a derivada, se você botar x em função do tempo, o dx dt era a ideia de momento para o Newton, ou seja, para vocês verem como é que traduz, né, tipo, o dicionário que faz um para o outro, e a fluxão para o Newton era o diferencial, diferencial no sentido, por exemplo, quando você faz a integral de f de x dx, esse f de x dx, ele tem um papel aí dentro dessa história, então, assim, o Newton muitas vezes chamava isso de fluxão, então, o fluxo de uma fluxão era integral, e aí você quer o momento de um fluxo, você calcula a derivada, então existe uma tradução de um para o outro, e isso, mais uma vez, com o objetivo de tirar, de tirar, tá, tá bom, pode deixar, já estamos aqui, estou planejando aqui para 30, 35 minutos no máximo, tá, e aqui essa coisa que eu comento, que essa ideia dos infinites e mais, ela só termina com, ela só termina por volta do século XIX, né, na verdade, eu acho que era século XVIII, que é com Cochi e com Vastres ali, por volta dos anos 1800, não, é século XIX, tá, é, bom, então, assim, uma outra pergunta que a gente tem, é se as provas com limite de fato são legítimas, e assim, a gente tem uma discussão longa com isso, e elas de fato acabam se legitimando, e acabam sendo abordadas pelos matemáticos de maneira geral, né, então, assim, e, mais uma vez, a discussão é longa, mas, tanto Newton quanto Leibniz, passam a adotar uma ideia de limite, muito para trabalhar, tanto com integrais, quanto em derivadas, mas o limite, digamos assim, a gente aprende hoje em dia o que? Limite, derivada e integral, correto? Só que, é, na verdade, a gente começou, é, resolvendo o problema de derivada e integral, e aí, depois é que a gente foi entender, de fato, as noções de limite, tá, beleza? Então, é, uma outra coisa interessante aqui, é que, o método de Newton, você tem que Newton e Leibniz, criaram duas escolas de pensamento, então, se você pensar nas caixinhas, é, o Newton, ele trabalhava muito com séries, por exemplo, as coisas do binômio de Newton, que vocês, que a gente vê na escola, né, aí você vê A mais B elevado a N, N natural, na verdade, é, na verdade, deixa eu só dar um feedback aqui, gente, não coloquei no modo apresentação de propósito, porque o meu computador tá meio doido, então, tô preferindo não arriscar, tá, tô falando aqui com backstage, mas tá, tá tranquilo, é, só tô preferindo não arriscar, pra não ter problema, se eu cair de novo, vai ser fogo, tá, então, só pra fechar aqui as ideias, é, mais uma vez, quando vocês pensam aí, por exemplo, o binômio de Newton, o binômio de Newton, você tem o A mais B elevado a N, né, a rigor, é, esse binômio de Newton, ele não é, ele é pra, é R, na verdade, pra qualquer racional, entendeu, Newton faz esse desenvolvimento, e assim, é um desenvolvimento, gente, que sem fórmula de Taylor, eu não sei fazer, eu, eu, Marcelo, hoje, fala assim, ah, desenvolve esse troço aqui, sei lá, é, A mais B elevado a raiz de 7, e desenvolver isso em forma de polinômio, entendeu, desenvolver isso em forma de polinômio, eu não sei fazer isso não, o Newton, Newton fez, ele colocava isso em forma de polinômio, e tinha uma convergência, óbvio, não vou comentar por aqui, mas tinha uma convergência, e, o que que a gente ganha com isso, né, porque na hora de você fazer uma integral, sei lá, x ao quadrado mais 1, né, sei lá, 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 1, o Leibniz vai fazer o que? Vai chamar isso de arco tangente, e vai calcular a integral, o Newton fazia o desenvolvimento disso em série de potência, como a integral da série de potência é o que? Polinômio, integral da soma e a soma das integrais, então ele calculava a integral termo a termo, é claro que cada um dos métodos, né, eles têm suas vantagens de maneira geral, eu comento mais sobre isso no podcast, se vocês quiserem dar uma olhada depois, mais uma vez, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do podcast para vocês escutarem, nem toda função dá para fazer isso de maneira geral, assim, mais uma vez, com as técnicas de cálculo 1, não dá, sei lá, por exemplo, e elevado a raiz de x, você pode tentar calcular a integral do jeito que você aprendeu no curso de cálculo 1, no caso, que você não vai conseguir fazer, você precisa de ferramentas de análise complexa, para conseguir resolver esse problema direito, ou ir para a parte, desenvolver em séries de potência, esse raiz de x aí, e usar alguma coisa, entendeu, então assim, não é tão trivial fazer isso, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas o Newton fazia isso, fazia isso bem, o Newton fazia isso bem, ele tinha esse desenvolvimento, ele tinha esse skill, então isso também era uma das diferenças com relação ao método de Newton, e a escola newtoniana de pensamento, e ao método de Leibniz, e a escola leibniziana de pensamento, aqui, só fechando um pouco a conclusão do trabalho, o que eu quis deixar claro para vocês, é que não dá para a gente atribuir de maneira geral, dizer que Newton ou que Leibniz, são os pais do cálculo, com as... porque ambos fizeram basicamente a mesma coisa, utilizando ideias diferentes, e em momentos muito parecidos, ninguém copiou a ideia de ninguém, então assim, você tem uma escola newtoniana hoje em dia, você pode pensar muito na da física, os físicos adotam bastante, eu demorei para entender, eu tive dificuldade no primeiro curso de física que eu fiz, porque ele parecia com o curso de cálculo, mas ele não era o curso de cálculo, e o professor falava de derivada, e falava de integral, mas ele usava coisas que eu achava muito esquisita, na época, então, assim, são escolas diferentes, são escolas de pensamento diferentes, então eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar importante, talvez hoje em dia, isso possa ser bem caracterizado como uma escola matemática, escola dentro da física, e isso ficou para a posteridade, essa coisa da física e da matemática, matemática, terem essa briga, digamos assim, para os matemáticos, eu diria que para os matemáticos, o Leibniz é o pai, e o Newton é o tio, e para os físicos, o Newton é o pai, e Leibniz é o tio, digamos assim, você tem uma família ali, eles são irmãos, tudo bem, quem teve a criança foi A ou B, eu acho que tem um pouco essa característica, o importante, eu acho que a gente entender e compreender, que a gente não precisa brigar, basta compreender um pouco, e quando conversar com o físico, tentar fazer as interpretações, e trazer de maneira geral isso para o que a gente está vendo, então, gente, eu acho que eu vou trazer aqui, eu acho que o backstage está conversando comigo aqui, dá para a gente trazer tanto a Nancy Amarilha, o Moisés e a Cris aqui, e a minha apresentação, ela fica por aqui, mais uma vez, eu não sei se tem tempo, Cris, para a gente conversar de perguntas, mas se não tiver, manda um e-mail para a gente lá no Jogos e Matemática, que é jogosematematica.gmail.com, mais uma vez, jogosematematica.gmail.com, que a gente pode continuar essa conversa, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Então, Marília, Moisés, Cris e Nancy, ó, a equipe aí. Todo mundo chegando, é, valeu, Marcelo, excelente palestra, estou aqui com o meu copinho, pi? O pi? É o copinho. É, é isso aí, o copinho, olha aí a Cris, o copinho da Cris, professora Coruja, é, é, eu acho que ainda dá para fazer algumas perguntas, trocar algumas ideias com relação à palestra, Marcelo, aí uns 15 minutos, o pessoal ainda pode ficar se divertindo com relação a isso, bem interessante essa palestra, maravilhosa, parabéns. Obrigado aí. É, esse, eu só queria fazer um apanhado rapidinho aqui, eu levantei esse pi aqui de propósito, é, que o pi, né, todo mundo arredonda aí para 3,14, né, é, o dia do pi, né, pela data, formato de data americano, é o dia 14 de março, trocando mês com um dia, né, então, esse dia, esse dia 14 de março, né, ele foi considerado pela Unesco o dia internacional da matemática, matemática, isso foi recentemente, isso foi em 2019, então, é interessante deixar esse registro, não pelo dia internacional da matemática, que foi dia 14 de março, mas porque, anteontem, dia 6 de maio, foi o dia nacional da matemática, aqui no Brasil, então, a gente está fazendo um momento bem próximo do dia nacional da matemática, e o dia 6 de março é o dia do aniversário, né, do conhecido como Malbataan, o Marcelo pode falar um pouquinho melhor do que eu, quem é, quem foi Malbataan, mas, só para deixar registrado aqui, que nós estamos na semana da matemática no Brasil, a semana que encerra-se hoje, é a semana que passou o dia nacional da matemática, então, deixar esse registro, parabéns a todos os matemáticos, e parabéns à matemática, né, então, fiquem à vontade, para fazer suas perguntas, ou seus comentários, com relação à palestra, certo, dar os bons dias aqui a Nancy, a minha vice-coordenadora na UF, a Marília, nossa secretária, a Cris, além de ser a vice-coordenadora lá na Unirio, é a que controla tudo aqui, está certo, ela que manda, que desmanda, nessa nossa live aqui. Bom dia, pessoal, tomamos café todo mundo junto hoje, isso aí, isso aí, só complementar, o Mal Batarrã, ele é o Júlio César de Melli Souza, ele nasceu aproximadamente em 1890, alguma coisa assim, e ele se torna, e ele se torna um escritor muito proeminente, e um professor, foi professor do Pedro II, foi professor da UFRJ, e assim, ele sempre contava, o objetivo, ele ensinava muito com histórias, histórias e jogos, assim, ele tem um problema, quem não conhece, eu não vou dar spoiler não, mas assim, quem não conhece, vale a pena procurar o homem que calculava, tá, e quem, mais uma vez, quem não gosta de matemática, vai gostar desse livro, que esse livro é ótimo, é o homem que calculava, e eu acho que ele, foi o livro que me fez, querer fazer matemática, sabia, Moisés, eu ganhei ele, quando eu estava no ensino médio, show, ganhei ele, quando eu estava no ensino médio, então, tem vários problemas interessantes, tem problema dos 35 camelos, cabana dos 4-4's, problema dos camelos, é, muito interessante, é, muito interessante, o, esse vai ser o nosso próximo episódio do podcast, aí, para quem quiser acompanhar, é jogos, é, J e M cast, é J e M cast, no Anchor, Jim cast, né, J e M cast, que é jogos em matemática, isso aí, Marcelo, aproveita para fazer nossa propaganda, gostei, o Merchan aqui está batendo pesado, e a gente vai lançar um episódio sobre o, o Júlio César de Mely Souza, né, o Malbata, deve sair aí na semana que vem, fiquem atentos, né, mas se a gente... Está rolando aqui embaixo, os comentários sobre a sua apresentação também, Marcelo. Ai, que bom, gente, que bom. Nancy também, a gente tem uma apresentação sobre o, quem inventou o cálculo, né, Nancy, se quiser comentar ou complementar aí, fique à vontade. estava ótimo, estava completo. Sim, já fiz uma palestra, uma apresentação, uma dessas visitas também, e lá na UF também, sobre essa parte, quem inventou o cálculo. Um parêntese só, tem uma professora, sobre o Malbata, se me permite um parêntese, ela faz um trabalho, fez um trabalho muito bom, numa escola aqui de Niterói, no ensino médio, exatamente sobre o Malbataã. Então, eles se caracterizavam, eu já fui convidada para participar, para assistir. Então, ela é uma entrevistadora, que vai fazer uma entrevista com o Malbataã. Então, o professor se caracteriza, e tem a... exatamente sobre, em cima do livro, que você comentou. O homem que calculava. O homem que calculava. Então, muito bom, quer dizer, uma maneira que você pode aplicar, né, essa história, ela faz sempre nessa carta, sobre a matemática. Tem que comentar. É a palestra do Paul, foi uma vantagem, essa história. Muito bacana. A dúvida fica sempre, tem os... Na verdade, quem tem isso, foram os seguidores, tanto de Live, quanto de Newton, é que fomentavam essa... essa história na época. Essa história. Mas o Newton, o Newton, ele não... Ele tentou sabotar o Live durante muito tempo, assim, a história conta que... Isso teve... Foi bem problemático. E Newton dizia, né, que a peste negra foi o momento melhor para ele, né, porque ele ficou isolado lá na linha e pôde trabalhar, trabalhar bastante. O que você está fazendo nessa pandemia, hein? Hã? Exato. Um ótimo momento para inventar um novo cálculo. É isso. Cris, ela encontra o podcast no Ensure. É uma plataforma própria do Spotify, tá? Mas, assim, eu estou esperando ainda uma autorização do Spotify para o meu podcast entrar no Spotify também. Já tem um tempo aí, eu mandei um e-mail para o suporte para ver o que acontece, mas, por enquanto, você só encontra ele no Anchor. Ah, eu estou pegando o link aqui e vou botar aqui nos comentários para quem quiser. Está lá na nossa página do Facebook, lá no Jogos e Matemática, na divulgação que eu fiz, mas eu vou pegar aqui para o pessoal, vou deixar aqui nos comentários para quem tiver interesse. A Lucimar está colocando aí no chat, né, que há descendentes de Malbataã e Itaucara e lá tem a Praça da Matemática. Muito interessante quem puder visitar Itaucara, conhecer lá a Praça da Matemática com homenagem que a prefeitura fez a Malbataã. Muito interessante. Que maneiro. Bacana, né? É, bacana. Bom, não sabia, não. Pois é. Vale. Visite Itaucara. E olha que eu já fui Itaucara mais de uma vez, cara. Nunca me contaram essa história. Pois é, eu fui uma única vez e me contaram e me levaram até a Praça. Imagina o tamanho da emoção. Pô. Vou colocar nos comentários, pessoal, o formulário de presença, tá? Vou disponibilizar agora para vocês. Isso. E vocês também podem ficar à vontade para, nesse momento, fazer perguntas, a coordenação, o que vocês quiserem, interesses que vocês tiverem, comentários, elogios, críticas, ameaças. Fiquem à vontade. Uma coisa de cada vez. O importante é que está gravado. Coloca o link também aqui passando. Ah, já está. O importante é que está gravado. Enquanto eu ainda estou sóbrio, aqui tem água. Isso aí. Está o cara, né? Gente, eu juro para vocês, eu tenho saudades das visitas docentes, sabia? Eu gostava. Eu sempre, eu entendo que vira e mexe a Kátia quando me mandava para longe, sempre que ela faz Kátia, um beijo, Kátia. Quando ela me mandava para longe, assim, eu gostava de ir para longe. Saía daqui na sexta, ia o passeio de carro na estrada. Não, Ju, para mim era tranquilo. Mais uma vez, eu não tenho filhos e tudo mais, então para mim era bem tranquilo. Eu gostava. E Itaperuna, era uma cidade que eu gostava de ir, sabia? Quando me mandava para longe, eu gostava de ir para Itaperuna. Abraço aí para se tiver alguém de Itaperuna aí falando com a gente também. Itaperuna é um excelente, um excelente polo. É. Congratulation à professora Rita, diretora. E aí? Excelente recepção, não só em Itaperuna, mas todos os polos. Sim, sim. Mas também gostamos bastante de ir para polos distantes. Não, é bacana. Olha, aí já vem a pergunta difícil, né? É, o retorno presencial é... Tem duas pessoas que podem responder isso, né? Na verdade, não são nenhum de nós aqui, são as pessoas que são responsáveis pela vacinação da população, né? E também os gestores públicos que são os que estão por trás de tudo e levam em consideração a possibilidade de contágio e não por contágio, né? Infelizmente, a gente não está num momento que a gente tenha uma visão, né? Futura, dizer, ah, daqui a dois meses vai estar legal, daqui a três meses vai poder voltar. A gente ainda não tem essa visão. Então, infelizmente, a gente não sabe, gostaríamos bastante de saber quando volta ao presencial, né? Até porque a gente também está querendo voltar, né? Ao presencial. De alguma forma, a gente está sentindo falta de tudo que envolve a ideia do presencial com relação ao ensino semipresencial. Estamos só na parte não presencial do semipresencial. Exatamente. E aí, a gente não tem uma previsão, né? Saber quando vai ser. A gente está com, até o momento, a gente tem 8 ou 9% da população de forma geral, né? Totalmente vacinada. Com as duas doses, né? Com as duas doses, exatamente. Com uma dose só... Não, não chega a 8. Não, com... Chega a 8. Com as duas doses é que chega a 15. Não, com a primeira dose... É, com uma dose... Chega a 15. Com duas, chega a 8%. Então, é um percentual muito baixo ainda. É, mas vamos... Vamos ficar, né? Calmo, tranquilo, assim, a gente está tentando fazer as coisas. Às vezes eu entendo que vocês não devem gostar de fazer, sei lá, até em casa ou para tirar dúvida. Isso é até uma reclamação, eu já fiz até essa reclamação com o Marcelo Corrêa. Não sei... Corrêa não, com o Marcelo Rodrigues. Não sei se era com ele. Porque para fazer vídeo-tutoria na plataforma é muito estável, né? Eu acho muito estável. Eu fiz uma vez e achei bem estável. mas aí acabei levando os alunos para o Google Meet, né? Mas, enfim... Ah, teve aqui? Pessoal, eu acabei de colocar o link do podcast, tá? Aí nos comentários, tá? É só clicar e, ó, escutar o Marcelo falar. Está muito bacana, está muito bacana, realmente. O Marcelo está de parabéns, arrasou. Valeu. É o roteirinho, né? A gente faz um roteirinho. Foi muito legal. Ó, só para vocês terem ideia, eu ainda sou a moda antiga, eu tenho um caderno de roteiro aqui, assim, ó. Eu faço no caderno, porque... Depois é que eu vou passar para o computador. Não sei o que tem, cara. Quando você escreve, você grava muito mais do que digitando. Mais uma vez, não sei. Olha aí, Marcelo, a mensagem do Elenilson. Obrigado, Elenilson. Isso aí, procura, tem bastante coisa sobre o assunto quando você vai procurar na internet. Tem uns artigos que são de outros, mas a Tatiana Roque, ela tem um curso de história da matemática que você consegue para lá no site do INPA. Para mim, travou. Tem suas perspectivas... Ah, travou. Tá, tô aqui, tô aqui. Alô, alô. Agora tá. Voltou? Tá. Agora não tá. do curso da Tatiana Roque. Ih, gente, então, ó. Eu só fazendo uma propaganda... Pra mim, Agora tá, tá bem. Só fazendo uma propaganda do curso da Tatiana Roque que vocês conseguem encontrar no site do INPA sobre história da matemática. Tem que dar uma fuçada lá para encontrar, mas se você colocar Tatiana Roque e INPA, vai. Tem um curso bem legal. Já tá... Já coloquei de novo nos comentários o formulário, tá, pessoal? De presença que tinha gente que falou que acho que a gente conversa, conversa e acaba se perdendo aí o link. Tá no... Coloquei de novo nos comentários, tá? É só clicar aí. Meu, da DAC, né, também. Acho que tô fazendo perguntas sobre... Já, já, não tô vendo aqui exatamente onde tá essa pergunta, mas... Quem emite os certificados é a DAC, né? É a DAC. Eu coloco o e-mail para eles, é isso? Eu acho que pela plataforma consegue acessar, tem alguma coisa de contato com a DAC, não tem, não? Na plataforma? De qualquer forma, eu vou colocar aqui. Moisés, também vão ter os minicursos à tarde, né? As oficinas à tarde. São três oficinas. Quais são as oficinas aí? Até pro povo não perder, não se perder. Isso, tem uma oficina com o professor Tarles, possibilidades tecnológicas para o ensino da geometria, a oficina com o professor Ion, aprendendo a evitar que o aluno errou, e a oficina da professora Luíse, que é uma parte dos jogos e matemáticas, jogos e matemática, né? É sobre o jogo Qual é o Segredo da plataforma Desmos. É muito legal, viu, pessoal? Bacana esse jogo. Esse jogo é nosso mesmo, da equipe jogos e matemática. Aí. durante a semana, não só a semana, durante as duas últimas semanas, as inscrições estiveram abertas para essas oficinas, né? Então, foi disponível o formulário, foi divulgado na plataforma, e até ontem eu estava recebendo essas inscrições, eu não podia receber mais porque eu tive que fechar e enviar os e-mails dos inscritos para os professores. mas, assim, teve uma boa demanda, então, eu espero que os que estão inscritos tenham uma boa participação hoje à tarde nessas oficinas. Elas são simultâneas, então, só dá para assistir a uma delas. Elas vão ser gravadas, Moisés? Elas vão ser gravadas? Sim, sim, elas devem ser gravadas. Elas são no Meet e o Meet tem opção. Quem não pôde participar das oficinas, quem não pôde assistir, vai poder ver depois. Ah, que legal, legal, porque isso é importante. A Beto está perguntando se ainda é possível participar, como as inscritos foram fechadas ontem, e eu não sei se ainda tem tempo de passar informações para os professores. De repente, você manda o seu e-mail aí que a gente tenta passar para algum dos professores que vão apresentar a oficina, de repente, ele pode incluir aí de última hora. As oficinas estão bem cheias, assim, isso é... Isso, exatamente. As oficinas estão bem cheias, então foi bem concorrido. De repente, no ano que vem, a gente tenta fazer mais oficinas para contemplar mais pessoas, mas assim, sei lá, tem 200, 210 participantes, né? Acho que pela conta. Não. Está comprando. Não, está comprando. É. 290. Isso. É muito caro. Putz, 290 pessoas. Poxa, só oficina maravilhosa, né? O pessoal corre, ninguém é bobo. Sabadão, ó, vamos lá. Partiu. Professor, é isso aí. Professor, professor, é isso aí, gente. É isso aí, sabadão, a gente está aqui, ó, vamos que vamos. Tranquilo. Não só sabadão durante o dia, como também os embalos de sábado à noite. Vamos, vamos. Sobre os e-mails de confirmação para quem se inscreveu nas oficinas, ontem já me procuraram perguntando sobre isso, eu já encaminhei para os professores que vou apresentar, né? Alguns estavam pensando que só era para enviar o e-mail de confirmação em cima da hora, outros pensaram que era só hoje, então eu acho que deve estar chegando hoje por aí esse e-mail de confirmação, mas na hora todo mundo vai conseguir participar. Então, eu estava olhando no YouTube também, ó. Ô, gente, que isso? Azul! Aí, ó! Azul! Azul! Mas esse aí, esse aí é, esse aí é suspeito, rapaz, esse aí é um dos alunos que participa do podcast da construção que está a gente no tema. Valeu, Carlos. Tá certo, tá certíssimo. Valeu, Carlos. Carlos é, Carlos é um entusiasta, cara, ele é ligado no 220. Tem que frear ele. Acredita que eu tenho que frear ele? Caraca! E olha que ele está animado. Aí, ó, tem uma pergunta. É possível que... Eu quero que sim, né? A Nancy pode me ajudar também. Nessa resposta, mas... É... Eu acho que todo, todo licenciado, ele pode fazer complementos e... E completar para o Master de Lado, não? Não, não, acho que não, no momento... Bom, pelo menos não estava assim, não. Ele tinha que fazer essa opção antes. Ou a licenciatura ou o Master de Lado. Sim, mas... Mas agora eu não sei como é que faz. No início, no início faz a opção e faz o curso. Aí se forma... É, aí não sei... Depois que se forma, eu acho que... Eu não sei como é que está na UF. É, hoje... É, atualmente que houve uma pequena mudança não... A gente precisa ver com a coordenação do bacharelado. Houve uma pequena mudança, sim. Mudou bastante, né? Assim, a licenciatura e o bacharelado hoje estão bem diferentes, né? Exatamente. Estão se distanciando. Inclusive, eram disciplinas que eram comuns para os dois e agora são diferentes. Tem uma para a licenciatura e uma para o bacharelado. Ah, então nem as comuns mais já são comuns, né? Não, nesse novo não são mais comuns. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu tenho que... Eu não estou sabendo, não posso afirmar que pode complementar assim. Ah, excelente. Deixa eu falar para esse estudante aí de licenciatura que quer fazer o bacharelado. Ó, eu te recomendo fortemente, fortemente, aí de repente assistir as disciplinas de análise, ver aí onde é que você pode entrar e cursar elas e depois faz o verão e entra direto no mestrado, filho. Não precisa fazer o bacharelado, não. Faz a análise aí em algum lugar e vai direto para o mestrado que... Aí é nóis, Lácio. Se ele fizer... E acrescento, se ele escolher e quiser fazer o mestrado, por exemplo, na UF, um exemplo, no UFRJ, faço o curso de leirão para ler. Sugiro duas. Álgebra linear e análise. Isso. Fazer as duas. São básicas. Álgebra linear é básico. Tem que fazer álgebra linear e análise. As três oficinas acontecem no mesmo horário, começa às duas horas e termina às três e meia. A gente tem um intervalo de almoço, entre meio-dia e duas horas e a partir das duas horas começam as oficinas. A ideia é terminar às três e meia, mas aí fica a critério de como está ocorrendo lá a oficina. Pode terminar antes, pode terminar depois. Nancy, aproveitando a sua dica, o IMPA está com o curso de álgebra linear novinho, zerado. Estão dando agora o curso. Você consegue olhar no site do IMPA e assistir às aulas. A primeira aula foi semana passada. O da UF, ele sempre no verão, costumou oferecer esses dois cursos. ao linear e análise. E a análise. E aí, pronto. É, lembrando que, como o Marcelo falou, por exemplo, eu fiz licenciatura e fui para o mestrado, então não precisei passar para o bacharelado para poder fazer mestrado. Se o objetivo vai fazer mestrado, então você não precisa se preocupar, faz um curso de verão e está resolvido. Bola para frente. Alguém falou aí no chat sobre a oficina do professor Ion? Não, né? Ah, tá. Alguns estão confirmando que receberam o e-mail de confirmação da palestra, das oficinas. É, estava vendo a pergunta do Antônio mesmo. Isso. Quer responder, Nancy e Moisés? Depois eu até comento, né? Através de mestrado, doutorado... Nível fundamental. Bom, quer dizer, eu posso falar sobre o mestrado. Tem um mestrado do Prof. Mat, que é exatamente para os professores no mercado. E esse mestrado, o interessante trabalho são todos voltados, que o professor desenvolve, para o ensino da matemática e como eles são professores, tanto do ensino médio quanto do fundamental 2. E eles têm muito, muito importante para os professores, né? Eles aprendem, eles aprendem e podem aproveitar o trabalho que estão desenvolvendo. Muitos professores se envolvem em salas de aula, excelentes trabalhos, né? E ter uma maneira de mostrar e ter a sua formação, ter um mestrado. O que que acontece, Antônio, muitas vezes, é que a gente teve uma formação, né? Digamos assim, e muitas vezes a gente teve uma formação um pouco mais antiga, de alguma forma, e não está... E aí a sala de aula está mudando, a gente está nesse formato meio que híbrido aqui, quase que o tempo todo. As atividades, principalmente com matemática, geralmente era aquela coisa de exercícios, de exercícios, de exercícios. Então, assim, existe uma série de atividades aí onde o Prof.Math vai te possibilitar conhecer. Então, eu acho o Prof.Math algo bem interessante até para te possibilitar estudar metodologias, entendimentos, e como o aluno aprende, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma boa... É um bom recap, uma boa recapitulação, um bom entendimento, eu acho que para você repensar na sua prática. Geralmente, o Prof.Math é direcionado para professores que já trabalham em alguma escola, se você já trabalha. Isso é interessante que você consegue até aplicar as coisas que você vem desenvolvendo durante o curso. Então, é bem legal. É muita coisa sobre confirmação, né? na confirmação das oficinas. Pois é, isso aí já... Vai dar tudo certo. No final, no final, a gente consegue dar tudo certo. Ô, rapaz, é o rapaz aí. Tamo junto, Carlos. O rapaz aí. É, o Carlos, é esse negócio de receber elogia, a gente fica sempre meio encabulado, né? Mas tamo junto, Carlos. Importante, a oficina vai ficar depois no YouTube ou só vai ter o link ou mais aí? Não sei, né? De repente, podia disponibilizar em algum canal da coordenação do CDRG? Será que isso é possível? Não, dá pra ficar no YouTube. Tudo que é feito no Meet, você pode colocar no YouTube. Eu tenho, inclusive, feito isso com minhas aulas. Então, a gente pode colocar... É, e bota no seu canal. Eu posso mandar pra... Pra Cris? Tem que ver em que canal a gente vai botar isso. Meu canal está aberto. Mas é o canal da Cris, que aí ele pode aí armazenar tudo que for... Sem problemas. Já tá por aqui. Não tem problema. Dá uma incrementada aí no material. E deixa eu fazer uma propaganda aqui. A Cris deixou disponível as aulas dela de Cálculo 1 no YouTube. Marcelo, o que mais fazia isso? Não é fácil. Você, aluno de Cálculo 1 aí, desesperado, vai lá, canal da Cristiane, se inscreve, porque é melhor do que a maioria das coisas que você encontra por aí, hein? Na verdade... Marcelo, eu tô de ser meu amigo, né, Marcelo? Eu tô aqui também. Não tô falando mentira, pô. Tá certo. E agora tem Cálculo 2 também, né? Além do Cálculo 1. Tem o Cálculo 2. Tem algumas aulas de Cálculo 2 já no ar aí. Vamos que vamos. É, quando o Marinho, né, convidando pra ir em Itaperuna, quando as coisas melhorarem, a gente voltar a fazer viagem, pode ter certeza que ele vai estar no topo da minha lista, Itaperuna. Ai, é bobo. Eu tô respondendo a Luiz, a professora Luiz aqui, que tá tentando enviar o e-mail, os convites para os alunos que se inscreveram na oficina dela, que é exatamente a dos jogos e matemática, ela tá falando que três e-mails voltaram, ela não conseguiu enviar pra três dos alunos que se inscreveram. eu tô pedindo pra ela trazer aqui a tona qual seria esses três pra ver se a gente consegue dar um jeito aqui. que eles estão por aqui. Deixa eu perguntar, Marília, tem algum recado, Marília? Porque você tá aqui com a gente, saindo mudo, quase no próprio com a gente, mas já vai dando uns recados, né, já vai passando. Marcelo, bom dia a todos. Eu não tenho nenhum recado, assim, especial, né, eu trabalho junto lá com o Marcelo, com a professora Nancy Nauf, e eu trabalho junto com as ADs, com as notas de AD, se tiver algum problema, a gente tem um canal do e-mail, da coordenação, né, Cris, você pode até nos colocar aí, por favor, pra que se alguém tenha alguma dúvida com relação ao lançamento de notas da AD. Trabalho também com a formatura, com as questões da formatura, que a gente tá tendo, pela quarta vez, uma formatura remota, né, somente tudo pela, por um meio, por e-mail. E se alguém tiver alguma dúvida com relação a essas duas questões da coordenação, de notas de AD e formatura, estágio também, eu trabalho também, eu tô bem à frente dessas questões, e se alguém tiver com alguma dúvida, mandar por e-mail da nossa coordenação, que a gente consegue. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês têm formado, no período passado, essa formatura remota, tiveram quantos formandos aí? É, a última, a última foi, foram 57, né, acho que 57, não me engano. Caramba, hein? É. É, a gente tem formado bastante. É, o Rio a gente formou 20, vindo, 34, no... Também bastante. E foi nosso recorde. É. Ó, quero falar nada não, hein, mas desde que entrou o modo remoto aí, tá se formando quem nunca formou, hein? É a chance de se formar. É, ó. A chance... A chance da formatura. É. E o povo tá indo que é uma beleza. Então, assim, de fato. É. Pô, que legal, cara, 54, 54. É, é, 54. Nossa, cara. É. Formatura bonita, assim, eu gosto de participar dessas formaturas, sempre que tiver, pode chamar, ó. E aí, Marcelo? É viável pensar em jogo para tudo? Ou não é bem assim? Cara, até, eu acho que, assim, o lance é a dinâmica. Se você cria uma dinâmica interessante, você consegue pensar num jogo. Mas, é, uma vez estabelecida a dinâmica, você tem que entender o que que você quer chegar. Isso aí, às vezes, é uma coisa um pouco meio, meio complicada. Eu tô dando um curso lá do Lema e a gente tá discutindo exatamente sobre isso. É, você, às vezes, não precisa inventar a roda. Você pode usar as coisas que já existiam, e tentar trazer um jogo para as coisas, entendeu? Ó, eu já fiz jogo que tinha integral, eu já fiz jogo que tinha... Derivada não fiz, mas, assim, é um detalhe. Eu posso, a gente pensa numa coisa de velocidade aí que coloca derivada na história. A gente já fez jogo com área, já fez jogo com divisibilidade, já fez jogo com tudo. Eu acho que tudo dá para fazer jogo. Só que não é só o jogo, são algumas coisas que a gente tem que pensar dentro desse jogo. Uma é a dinâmica do jogo, se vai ser uma dinâmica divertida, de fato. Vou dar um exemplo, tá? Desculpa quem faz aí, já tô pedindo desculpa antes, porque eu vou falar uma coisa aqui que, às vezes, as pessoas não concordam. Eu acho dominó, por exemplo, jogo de perigüiçoso. Você bota lá uma fórmula de volume aqui e o sólido do outro lado. Aí, sei lá, aí vai ter que encaixar essas coisas. Então, eu acho que dá para fazer uma coisinha um pouco melhor. Mas, para quem está começando a fazer um jogo, por exemplo, dá para fazer dominó para tudo. Mas, pensa depois no quê? No questionário do aluno, que é um dos diferenciais de jogos em matemática. Todo jogo, ele tem que ser divertido na hora de jogar e depois tem que ter um questionário do aluno onde ele vai ressaltar as potencialidades matemáticas do jogo. Então, acho que isso é que é importante, né? Entendeu? Mas, por exemplo, xadrez. Existe jogo mais matemático do que xadrez. E quando você joga lá, ninguém vê matemática quando está jogando. Mas, o professor de matemática pode ir lá e trabalhar com plano cartesiano, trabalhar com contagem, trabalhar com áreas e muitas possibilidades. Possibilidades, entendeu? É a imaginação do questionário do aluno. O professor está começando a falar de disciplinas. Adoro essa parte. Essa parte é boa. Estão perguntando se matemática discreta vai mudar para quem ficou na grade antiga. A ideia é, quando fizer a troca, matemática discreta dizer bye-bye e entrar as duas outras. E aí são as duas outras da grade nova, lógica e combinatória. Para a grade antiga, fica combinatória, que é equivalente à segunda parte de matemática discreta. Então, quem ficar na grade antiga, se matemática discreta sai da grade, vai ter que fazer introdução combinatória. Seria exatamente a segunda parte. E aí fica isenta de matemática discreta. É equivalência. A equivalência é essa. Agora, eu só não sei se vai ser possível acontecer nesse semestre. Pelo calendário, pelo cronograma do curso, fluxograma, isso deveria acontecer agora. Na virada de 2021.1 a 2021.2. Mas, a gente depende do material das duas disciplinas novas. Tem que estar os dois materiais prontos. Tem um material que está adiantado, que é justamente o de combinatória. Mas, o material de lógica ainda não está no mesmo ritmo que o de combinatória. Então, eu acho que esses dois materiais não estarão prontos agora para iniciar nesse próximo semestre. A gente está exatamente na fase de envio das matrizes, que é justamente que define quais disciplinas serão oferecidas. no próximo... Então, eu já entrei em contato com o... Voltei? Ou não voltei? Voltou. Começou a falhar, mas... Não, só deu uma repicada. Para mim, só deu uma repicada. Ah, bom, que para mim sumiu completamente. Então, estamos exatamente na fase de enviar para a OCDERJ as matrizes, quais seriam as disciplinas que seriam oferecidas no próximo semestre. E eu estou esperando essa resposta dos responsáveis pela confecção dos cadernos para saber se matemática discreta será oferecida ou não ainda no próximo semestre. Certo? Então, vai depender dessa resposta. Pelo que eu estou vendo, tudo leva a crer que será oferecida ainda matemática discreta no próximo semestre, né? E que os alunos da grade nova ainda estarão por esperar as duas disciplinas novas que serão oferecidas, ficarão sem esse oferecimento. Então, a gente ainda vai ter mais um semestre oferecendo matemática discreta e eu desejo, né? Com todo o atraso que vai ser possível, a partir de 2022, um já terão, já não terá mais matemática discreta, a gente vai ter as duas novas disciplinas com os novos cadernos que serão confeccionados, que estarão prontos, realmente é um limite máximo, né? E aí a gente terá as duas novas disciplinas substituindo matemática discreta a partir de 2021, 2022.1, lógica e combinatória. Para o pessoal da grade antiga, vai ter que fazer combinatória que ainda ficou devendo matemática discreta e da grade nova terá combinatória como disciplina de quatro, lógica como disciplina do quarto período e combinatória como disciplina do sexto período com pré-requisito de lógica. Aulas gravadas como no EAD. Oi, Marcelo, você tem... Não, isso daí talvez a gente tenha que incentivar os professores, os outros professores a postarem aulas gravadas, né? Mais uma vez, existe uma série já de professores que disponibilizam conteúdo online, então muita gente acaba optando por acrescentar vídeos de outros lugares, né? Então, assim, por exemplo, a Cris está com curso de cálculo 1 e cálculo 2. Então, assim, se algum professor quiser aproveitar os vídeos da Cris e colocar lá, isso é viável. Tem um outro professor de álgebra linear que tem diversos vídeos sobre principalmente as coisas básicas de matriz. Então, muita gente às vezes prefere colocar esses vídeos do que produzir seus próprios vídeos por diversos problemas de estrutura e tudo mais. É, a plataforma inclusive tem esse recurso, né? Você tem esse recurso na plataforma de você linkar os vídeos de qualquer canal no YouTube. É, é... Cris, bota a pergunta do Luiz Santiago aí, porque essa pergunta é boa. Essa aqui? É. Se já existe precisão, previsão para quando os alunos vão poder solicitar isenção de disciplina cursadas em outras instituições e se existe a possibilidade de ser feita online. Essa pergunta é boa, né, Moisés? Muito boa. Pela última reunião que a gente teve dos coordenadores... Segunda-feira passada. Segunda-feira passada, exatamente, vai ter a possibilidade desses pedidos serem feitos online. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está construindo para que isso de fato aconteça. Então, assim, vão vir mais informações posteriormente. Moisés, se quiser complementar alguma coisa... É, é isso aí. Então, o CEDERJ já se posicionou, não é? Que já era mais do que tempo, mais do que na hora de isso acontecer, que as isenções de alunos provenientes de outras instituições fora do consórcio pudessem ser feitas de forma completamente remota, de forma que haveria um sistema que pudesse fazer esse tipo de recebimento passando pelo DRE, que é o certo, e isso já está perto de acontecer. O DRE só está terminando de preparar o caminho certo, local, e assim que tiver tudo certo, tudo pronto, eles vão emitir mensagens para os alunos, não é? É... É... Colocando exatamente o passo a passo de como deve ser feito, mas isso já está perto de acontecer. eu sei que tem muita gente aí há três semestres que está tentando fazer e não consegue, certo? Isso está... Tem deixado muita gente angustiada, né? Por conta de disciplinas que dependem de disciplinas que foram... Que poderiam ter sido isentas e outras, etc. E tal. Então, está perto de acontecer, sim. A gente só está esperando agora um toque final do DRE, certo? Quando estiver tudo pronto, tudo certo, eles vão enviar mensagens, vão enviar o link, o passo a passo, e vocês vão poder finalmente fazer esses pedidos de exerções. Eu vi que estão perguntando aí sobre álgebra linear. Se você botar no YouTube álgebra linear, tem um cara que eu gosto bastante, que é o cara da Escola Politécnica da USP, tá? Ele tem um curso completo de álgebra linear, 24 aulas de uma hora e meia cada aula. Então, assim, e tem de tudo lá. Esse é um cara, por exemplo, que eu gosto bastante. Digita álgebra linear no YouTube que vão aparecer três caras bons. Você viu um cara que tem, sei lá, o Wolverine velho, ele parece o Wolverine velho, tá? Tem uma barba meio pra cá, tem um cabelo meio pra cá, assim. O Wolverine foi da álgebra linear, rapaz. Isso, isso. O Wolverine, ou de Logan, ou de Logan dando álgebra linear. X-Man, X-Man já era, perdeu. O Logan, depois de aposentado, teve que partir pra álgebra linear. Ah, rapaz, se vira nos 30. É isso aí. Assim, nesse momento de pandemia, as universidades fazem-se na moto, então, os professores têm que gravar suas próprias aulas nas universidades. E, talvez, ele possa ser aproveitado também para o CEDERJ, trazer de, né, professor, coordenador de uma disciplina no CEDERJ, mas ele também dá aula da mesma disciplina na universidade. Pode ser na UF, na Unirio, na UFRJ, enfim. Então, ele pode aproveitar esses vídeos que eles estão tendo que fazer para o ensino remoto dos cursos presenciais e levar para o CEDERJ. Isso aí já dá um incentivo também. Não é com a qualidade desses vídeos que o Marcelo está falando aí, né, que estão salvos no YouTube, mas o Wolverine também tem o poder aí. Pô, regenerativo. rejei exatamente, né, eu torno até imortal por causa disso. Deixa eu falar, eu também disponibilizei meu curso, eu dou um curso de análise, mas ele não é bem o curso de análise que vocês veem aqui no CEDERJ, seria o curso que vem antes desse, né, como se fosse, assim, uma preparação para o curso do CEDERJ. Eu disponibilizei todas as minhas aulas, estão lá no YouTube também, o meu canal é o Mr. Rainha, se você botar Mr. Rainha, vai aparecer lá minha fotinho no Uruguai, e aí tem pelo menos o introdução à análise real, assim, eu acho que ele é um bom curso para você fazer o curso do CEDERJ, entendeu? Depois do meu curso, você consegue fazer o curso do CEDERJ de maneira mais tranquila, porque ele vai até funções contínuas e derivada, né, o Moisés, o curso do CEDERJ, e o meu curso, ele vai até sequências e topologia, entendeu? é exatamente o que vem antes. Então, quem quiser assistir lá... Faltando aí um... É, faltou a metade do curso. Tantinho. Não, mas é por isso que é o preparatório, né, não é o curso, é o preparatório. Então, seria o que vem antes. Mas eu vou gravar, eu vou gravar, ano que vem, ano que vem vai ter essa segunda parte aí, que é referente ao curso do CEDERJ, mas ano que vem, prometo colocar. E eu não sou professor do curso de análise, eu não estou querendo tomar o lugar do Rômulo, deixar claro isso. Eu estou fazendo para o curso da Unirio, e aí, consequentemente, eu disponibilizo lá. É, tem que deixar as coisas bem claras, porque senão o pessoal não tem cálculo 2 aí no meu canal, mas é o cálculo 2, pessoal, que eu dou para o antigo presencial da Unirio, tá? Não é, não tem nada a ver com, né, pessoal aí do cálculo 2 aí, do CEDERJ, por favor, não confundir as coisas aí. Seguinte, gente, meio-dia, o papo vai rolando e a hora vai passando e a gente não vai percebendo. Temos aí um intervalo de almoço para a tarde os inscritos participarem das oficinas, certo? Então, se algum professor quiser falar mais alguma coisa aí, ou comentar mais alguma coisa, certo? Mas, já podemos encerrar esse nosso momento, né, essa, esse nosso momento da manhã, da jornada, e liberar os alunos. Então, gente, ó, né, aproveitem aí, pessoal, o resto do dia, curtam as oficinas, bom? Cris, bota o link do seu canal, Cris, bota o link do seu canal aqui. Mas a gente está no meu canal, é só clicar no... É só se inscrever, já, esse aqui já é o canal da Cris, né? É só se inscrever. A direita, a direita inferior aí do vídeo, tem o meu rostinho ali, ó, um Photoshop maneiro, né, quem sabe, né, não sou boba nem nada, mas aí você clica ali, inscrever-se na hora ali, ó, ó, na hora, se você passar o mouse aí no rostinho que está à direita do vídeo, no canto direito, aparece o meu rostinho ali, inscrever-se, ó, na hora, clicou, escreveu. Não perde tempo, não. Show. O link, o link se perdeu da presença, coloca ele mais uma vez aí, vou botar de novo aqui. Eu acho que a gente fecha, é. Ah. E aí fechou. Vou colocar aqui. A gente fica conversando, né? Né, aí acaba se perdendo. Mas se perdeu, eu coloquei algumas vezes, coloco aqui, mais uma vez. Então, já está ali. Beleza, isso, apareceu o link de presença, é certo. Quem não teve suas dúvidas respondidas, pode mandar e-mail para a coordenação, não só a coordenação da matemática da UF, para quem for da UF, da Unirio, para quem for da Unirio, pode ficar à vontade, tá certo? E, obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela participação, Marcelo, pela excelente palestra, certo? Nancy, Marília, Cris, mais uma vez, muito obrigado a todos, estamos juntos e tchau, até. Abração, pessoal. Estamos disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, sete horas e meia, que é vontade. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um final de semana, pessoal. Boa jornada a todos. Tchau, tchau. Um abraço.